Eu te via quando ninguém viu Eu senti o que você sentiu Você venceu o urso e o leão Tu és segundo o meu coração Vou mostrar que eu te escolhi O gigante vai ter que cair Chegou a sua hora Tome posse da tua vitória Eu mudo a tua história Ele vai mudar a sua realidade Ele é o caminho, a vida e a verdade Com Ele você pode ter fé e esperança Pois na tua história vai trazer mudança Você vai até o fim porque Ele te sustenta Ele é o pão que te alimenta Jesus vai mudar sua realidade Onde está sua fé? Quando foi que meu silêncio impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues, mas não confio Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho estás a questionar Te pergunto hoje Por que sois tímidos assim?